Aqui você tem iluminação pra casa inteira, até pra área externa. Shopping dos Lustres trabalha com quantos fabricantes hoje, Sidney? 150 fabricantes. E preço bom, eles estão dividindo o pagamento pra você acima de 200 reais em 4x6 juros. Ofertas boas no Shopping dos Lustres. Aqui, plafond de Murano, várias cores, o pequeno sai por quanto? 24,90. Você escolhe à vontade, tem os lustres, tem os esportes também. Esses são esportes importados, não é? Importados. Muito bonito o trabalho. Você vai escolher aqui com a decoração certinha pra sua casa. E também, a linha da Homeline completa pra você. Um exemplo de preço, esse lustre aqui, com 5 tulipas, vai sair por quanto? 4 de 45,90. 4 de 45,90. É claro que tem a iluminação, desde a parte mais simples até a mais sofisticada pra sua casa, viu? E aqui a linha da Moncler também, com esportes, com arandelas, com os lustres. Esse da Moncler vai sair num preço especial por 4 parcelas de 39,50. Tá baratinho. E é um bom parceiro aqui com o Shopping dos Lustres, viu? Tem as luminárias, tem a linha importada também, trabalha com alabastro, cristal. E aqui você, ó, vai encontrar até o homem abajur, sinalizando a entrada da loja. Inclusive, você estaciona aqui dentro do Shopping dos Lustres. E o horário é de segunda a sexta, das 9 até as 7. Sábado, das 9 até as 6. E domingo, das 10 até as 6. Ronda Consolação, 1970. Telefone? 258-8962. E você fala com o dono do Shopping dos Lustres. Venha. Venha.